Boa tarde, boa noite, senhor presidente, mais vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet. Senhor presidente, eu venho em nome do meu partido PSD agradecer por estar fazendo parte de um parlamento onde venho lutado pelo desenvolvimento e crescimento do nosso município. A pessoa do Índio da Costa, que é o presidente nacional do meu partido, onde me honra muito, onde temos parlamentares espalhados por esse Brasil inteiro, onde um, em pesquisa na internet, eu vi um sendo processado por algum motivo lá na sua cidade pequena, mas isso me deixa muito feliz. A gente vê vários partidos onde falam que é grande, mas grande em quê? Grande em safadeza, em corrupção, grande em estar matando pessoas em fila de hospitais, crianças com fome em escolas em vários municípios, que não é o caso do nosso município, graças a Deus temos uma gestão de qualidade de responsabilidade, que não deixa acontecer isso aqui, porque se vier fazer safadeza aqui, você sabe que a chapa esquenta. Porque nós, como vereadores fiscais, não deixaremos passar uma agulha naquilo que diz tirar um centavo, que é dinheiro público municipal. E nós temos uma gestão hoje que se responsabiliza com isso. Diferente de outrora, assim como o doutor Fernando falou aqui, hoje a população reclama de buraco. Reclama de buraco, sim, eu também reclamo, porque eu passo de carro todos os dias, na Pastor Manuel de Brito, onde eu passo com mais frequência. A gente sabe a vergonha que é, mas por que aquilo ali está assim? Ah, é de dever e de função do prefeito atual? Sim, concordo que é dele, sim. Mas existe um processo, um processo a longo prazo a ser resolvido, porque veio para ser resolvido o esgoto zero do nosso município. O que foi feito? Uma falta de gestão, uma falta de responsabilidade com dinheiro público, e está acontecendo o que está acontecendo. Hoje o povo paga por uma administração irresponsável que passou pela nossa prefeitura. É verdade ou não é, senhor presidente? Eu não estava fazendo parte dessa legislação na época, mas foi a pura verdade. Chegou 3 milhões da FUNAS e 1,5 milhão engoliram. Vários secretários foram parar em Polícia Federal, foram presos. E hoje a população paga o preço. E isso é o fruto que uma gestão incompetente e irresponsável com dinheiro público paga. O senhor pode ficar à vontade com a parte? Eu agradeço, vereador. Vejam bem que quem paga o pato é aquele que está administrando atualmente. Mas se a população analisar friamente, ela pode até reivindicar. Tem que reivindicar para o conserto. Mas a culpa não é do gestor atual. A culpa é de quem armou, fez aquela armadilha, e por essas razões se encontra sendo processada. Então, felizmente, a população às vezes olha para um outro ângulo. Nós queremos que a população entenda realmente profundamente a raiz do negócio. Parabéns, vereador. Aí, senhor presidente, a gente viu no passado, claro que passado, águas passadas não tocam moinho, mas reflete hoje no caos municipal, estadual que a gente está vivendo. O governo estadual lançou o projeto Asfalto na Porta. Um dia se passava o asfalto, no outro dia, antes de terminar, já estava a máquina cortando para meter o esgoto zero. Zero mesmo, que até hoje não foi feito nada. O que foi feito foi só empresários se dando bem, outros com intenções, terceiras intenções, se dando bem naquilo que é dinheiro público. Porque hoje o povo carece. Um município com 30 e poucos mil habitantes, sem saneamento básico, sem um esgoto tratado, sem uma água tratada. É um cúmulo, é um absurdo. Hoje o município, Conceição de Macabô, século XXI, não tem uma água tratada e um esgoto tratado. Graças a Deus está sendo feito um planejamento, uma gestão em relação a esse assunto. E em breve, se Deus quiser, antes de nós sairmos da nossa legislatura, nós iremos ver uma água tratada na nossa torneira, nas nossas escolas. O município não irá mais comprar água, licitar água para comprar água para a escola. Isso é importante. Isso é economia, isso é gestão de saúde pública, isso é gestão de economicidade no escofre público. Isso que é gerir gestão pública e gestões de políticas públicas responsáveis. Então, Sr. Presidente, foram essas minhas palavras, simplesmente para esclarecer alguns assuntos que vêm a essa tribuna, assuntos esses que fica a interrogação no ar muitas das vezes, e não são esclarecidos fatos. Existe um ditado muito grande que se fala assim, pelas ruas onde ando conheço o governo que tem. E eu tenho certeza que assim que se resolver o mais rápido possível essa questão jurídica desses problemas que aconteceram, os buracos no nosso município, isso vai ser resolvido. Porque a gestão pública a gente sabe que a gente tem, uma gestão de qualidade que preza muito bem pela organização, responsabilidade e dinheiro público. E se está tudo esburacado, eu tenho certeza que não foi pela gestão atual, pela gestão passada. Mas iremos cobrar pela gestão atual que se faça o que tem que ser feito. Não sei se é de, primeiro, liberação da Polícia Federal, da questão jurídica, primeiro, mas nós temos que achar uma solução, um caminho a seguir para resolver essa situação, Sr. Presidente. Pode dar mais dois minutos, V. Exª. Acho que não vai ser necessário, Sr. Presidente, mas eu acredito que foi de grande valia o meu discurso nessa noite, nessa tarde, e que isso possa chegar aos ouvidos das mais altas competentes autoridades, se possível Ministério Público, Polícia Federal, e que se resolva. porque eu acho que é de interesse maior, de resolver, é do prefeito. Porque assuntos que a gente leva para ele conversar, prefeito, mas está assim, não posso fazer nada, que eu posso fazer um paliativo, como que vai fazer um serviço de qualidade, licitar uma obra, uma empresa, vir aqui gastar uma fortuna para recapiar os nossos asfaltos, e daqui a dois meses sai a sentença judicial e tem que se quebrar tudo para a polícia investigar o que foi feito lá, que está debaixo da terra, aquele escândalo que foram colocados irresponsavelmente lá. Então o prefeito está agindo de maneira responsável, nós estamos de olho, as indicações estão sendo feitas, as solicitações, infelizmente a coisa não funciona como a gente quer, e sim como a lei manda. Então estamos aqui para cumprir a lei. Vereador, posso... Eu te concedo a parte, vereador, nos meus dois minutos, só para ficar à vontade. Só para ilustrar o discurso de Vossa Excelência, eu, em mandatos passados, inclusive um que fui vereador aqui, oposição a Cláudio Linhares, eu cobrava muito dele a questão do asfaltamento dos bairros. E ele um dia falou comigo, vereador, eu, particularmente, sou radicalmente contra o asfaltamento. Você vai ver, vai aumentar os acidentes nos bairros, e outras coisas, nós somos um município pobre, nós vamos fazer buraco e vai ficar, e vai ficar. O Estado que é a estrutura, não tem massa para atender a gente? Você vai lá no Balancé, foi consertado aquele esgoto lá que era uma loucura, o governo de Cláudio agora consertou, está lá. Vai arrumar massa onde? E é pura verdade. A gente tem o centro aqui asfaltado, né, para dar um... Mas os bairros, eu acho que... A gente vem acompanhando aí um monte de bairros, tudo emburacado, e que é difícil. Tá? Obrigado aí pela parte, parabéns pelo discurso, Vossa Excelência. Senhor Presidente, foram essas minhas palavras, obrigado pelo tempo que me concedeu.